Sejam bem-vindos ao Estúdio Proof. Ai, que saudade de fazer tour. Esse aqui é o espaço que criaremos nos próximos anos. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um anjo. Hoje é dia 7 de junho, eu acabei de pegar as chaves. Ele está vazio, apenas com alguns móveis que estão sendo desmontados. Então, aproveita que esse é o momento de dar a sua opinião e comentar o que você acha que eu devo fazer com cada centímetro deste apartamento. Que foi um achado! Um achado que ele é extremamente iluminado. São quatro janelonas, 103 de varanda. Uma localização que eu amo e tem um significado especial pra mim. E um tamanho que não é super pequeno, nem muito grande, pra não ser super caro. Porque aqui em São Paulo, geralmente, você paga o condomínio de acordo com a metragem do apartamento. Então, esse aqui tem 70 metros quadrados. Pois tem muitos apartamentos, na planta, construído, prontos, reformados. Mas eu tenho a sensação de que não fazem mais apartamentos com essa metragem. Que não é super pequeno, nem muito grande, pro condomínio não ser caríssimo, né? Porque o condomínio é sempre proporcional à metragem do apartamento. E no caso desse aqui, é um prédio com muitos apartamentos. Então, não é um condomínio caríssimo. E isso foi uma grande vantagem pra mim. E foi algo que eu não pensei muito das outras vezes que eu tava procurando apartamento. E dessa vez foi uma prioridade. Antes de bababá, esse vídeo é pra mostrar o apartamento pra vocês. Então, você entra aqui na porta. Você já vai ficar com essas salas super espaçosas. Que é uma sala que já tem acesso à cozinha. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar essa parede aqui. Pra ser uma cozinha integrada. E ganhar ainda mais espaço. Tem essa sacada que tá numa praça. E isso é muito notável. Porque não vão construir um break no meio da praça. Eu sei que temos o dia todo. É uma varanda que dá pra copa das árvores dessa praça. Então, é um beijo. É uma tranquilidade. É uma delícia. E é um solzinho que agora a gente tá no inverno. No verão e no inverno, ele tá batendo aqui em ângulos diferentes. Mas, de uma forma que o apartamento não fica super quente. E no inverno, ele tá ficando quentinho e gostoso. Uma coisa a pensar sobre essa varanda é que eu tenho um cachorro. E eu acho ela baixa. Mas, a gente vai trocar o piso. Então, talvez dê pra dar uma abaixadinha nela. E aumentar um pouco a altura disso aqui. Porque, olha. Vocês não acham baixo? Não dá medo de tropeçar aqui e ficar ali embaixo? Eu fico com receio. Eu não tenho medo de altura, como vocês podem ver. Mas, uma pessoa que tem medo de altura, não consegue ficar aqui perto. Vou mostrar pra vocês de perto a cozinha. Eu penso que a cozinha, ela tem que ser funcional. Ela tem que ser espaçosa. Porque a ideia é de um estúdio. Então, vez ou outra, a gente vai cozinhar aqui, fazer alguma coisa, alguma gravação. Mas, ela não precisa ver tudo que uma cozinha, geralmente, tem. Então, isso muda um pouco a configuração atual. Por exemplo, eu quero colocar a índia aqui com as bancadinhas. Trazer o looktop pra cá. E deixar o mais claro possível. E esse móvel é um pouquinho escuro. Como ele tá em perfeito estado. Minha mãe, inclusive, já mandou mensagem pra mim. Falando, Bruna, se der pra aproveitar, leva pra ativar pra gente colocar na chiqueira. Não sei nem se isso é possível. Vamos descobrir. Mas, eu tô tranquila porque a arquitetura já tá desenvolvendo o projeto. O que eu fiz? Juntei todas as referências numa pasta e mandei pra ela. Falei, olha, essa é a meta. Sei que a gente tem uma limitação de espaço. Mas, o que der pra parecer com isso daqui é o meu banho. Então, eu queria colocar, por exemplo, que não tem área de serviço aqui. Se precisar lavar uma roupa, fazer alguma coisa de serviço, é importante. Então, eu queria colocar uma pia que tem uma tábua que cresce e vira também um tanque. Já vi isso em outros apartamentos e é muito funcional. Mas, esses detalhes, assim, a gente vai decidir mais pra frente com o projeto pronto. E aí, eu mostro pra vocês. Antes da gente ir pro segundo lugar, deixa eu mostrar pra vocês um lavabo que fica aqui, bem ao lado da escada Caracol. Eu sei que ele é pequeno, mas eu vejo muito potencial. Colocando um revestimento estiloso, com personalidade, eu acho que dá pra trazer uma vibe e que a gente vai usar bastante ele, né, pra quando tiver visita aqui, gravação, pessoas de fora. É esse o lavabo que será usado. Então, geralmente eu busco banheiros mais clarinhos, clean. Mas, de alguma forma, eu sinto que talvez esse daqui, ele tem algo... Tem que ter algo diferente, assim, pra ter um charme, sabe? Você gosta de escada Caracol? Eu acho que tem o charme, tem as minhas questões. Tô pensando em, talvez, não tirar, manter ela assim, só pintar. E aí, subindo aqui, tem esse vão, que me preocupa um pouco, porque eu tenho um caixão pequeno, né? Então, a gente vai pensar em uma solução pra isso daqui, trocar alguns detalhes. Nessa parte, hoje, tem móveis. Tá bem bagunçado. Mas eu quero fazer com que aqui seja o quarto, porque eu acho um pouco mais silencioso. Quando eu falo quarto, é bruxo, você vai dormir no seu estúdio? Às vezes, quando eu estiver no interior, meu ponto em São Paulo um dia talvez seja aqui. E esse quarto também é o quarto cenográfico, porque ele vai ser lindo pra fazer vídeos e trabalhos que eu precise desse ambiente, quarto, acordando, rotina. E eu tô real em dúvida se a gente vai manter ou avançar o quarto pra aproveitar essa sacada e ganhar mais alguns centímetros. Se vocês olharem bem, ó, essa é a outra sacada que eu comentei. E algumas pessoas nesse prédio avançam, tipo, perdem a sacada e ganham mais centímetros do quarto. Não tenho certeza se eu vou fazer isso, porque eu acho tão maravilhoso ter uma varandinha, ter essa sacadinha, mas é algo que eu vou decidir depois que já não tiver esse imóvel aqui. Porque, por enquanto, tem tanta coisa que não dá pra ter muita noção do quão espaçoso é, sabe? Gente, aqui tem um armário, tipo o quartinho do Harry Potter. Já tô desmontando esse imóvel aqui. Aqui essa parede não é alvenaria, é o fundo do imóvel. Então, se eu tirar o imóvel, aqui vai sair também. Mas na obra que a gente vai fazer, eu quero continuar com essa ideia de armário aqui, que vai ser onde eu vou deixar as roupas, figurinos, coisas pra trabalhos pontuais quando eu estiver aqui em São Paulo. Então, acho que vou manter esse espaço aqui. A não ser que a arquitetura venha com uma ideia genial, assim, uma coisa assim... Gente, ó, tem carpete. Eu, Knitter, como sou, já tomei antialético antes de vir aqui. E já pedi pra remover o carpete também, ó. Eu sou a maior hater de carpete que existe na face da terra. Pra hotel, pra qualquer lugar, porque pra mim junta muita poeira, sujeira. E eu tenho cachorro. Então, o carpete vai embora. Você também tá sentindo nostalgia aí, de me vir mostrando ambientes? Aproveita e deixa o like, porque essa é uma série de vídeos entre o sol com isso. Aqui temos o quarto, que no caso, talvez vire meu estúdio barra penteadeira, barra escritório, barra cenário de vários vídeos. Como aqui a gente tem bastante espaço e uma janela grande, com bastante luz, eu pensei em deixar esse ambiente pra ser o ambiente mais profissional. Então, ali é o ambiente que eu vou dormir. Aqui é o ambiente que eu vou trabalhar. Uma coisa que eu aprendi é que é importante ter essas divisões, assim, sabe? Então, esse cantinho aqui, não sei ainda como eu vou aproveitá-lo, mas sei que vai ser sempre usando a luz natural. Reparem que, apesar de tantos móveis assim, dá pra ter uma ideia do tamanho. E aqui é uma janela que vai de cima até o chão. A antiga proprietária tinha medo de altura, então ela pediu pra colocar essa chapa aqui pra esconder e você não ter essa sensação de que tá tão alto assim. Mas eu gosto, então eu já pedi pra tirarem e esse serviço tá sendo feito. Tanto de desmontar os móveis, quanto de tirar o carpete. Inclusive, tirando esses móveis, ela contou pra gente que, né, eles estão aqui há mais de 25 anos. A gente ia encontrar coisas. Aí tem, tipo, ó, fotos, albinhos, coisas de família. Vários achadinhos. Tesouros. Tesouros escondidos. Tá acabando. Aqui temos o banheiro, que, gente, banheiro com janela e luz natural. É algo tão raro, tão difícil de encontrar aqui em São Paulo. Esse é uma janela até grande pro Skyline de São Paulo. O móvel aqui, ele tá bem detonadinho. Então, eu vou trocar. Vou fazer móveis planejados aqui. Uma coisa que eu já descobri é que não vou poder tirar esse aparelho de gás daqui. Então, eu queria até pedir ajuda de vocês, arquiteta, pra descobrir o que fazer. Como a gente vai esconder esse gás aí, se tem uma forma de deixar ele mais discreto. Porque ele vai ser justamente o fundo de quase todos os vídeos que eu tô maquiando, né? Tipo, quando eu tiver usando esse cenário banheiro. Mas um box, assim, com solzinho, vai vir ver. Vem ver essa luz do box. Tomando banho e tomando sol. Olha isso. Olha isso. Que sonho, meu Deus! Dá pra tomar banho vendo a fofoca na minha criança, ó. Não tem nem espaço pra colocar a máquina de lavar, né? A vontade é que no prédio tem lavanderia. Então, a antiga proprietária, quando eu me visitar, eu vi que aqui era a máquina dela de lavar roupa, sabe? Mas eu não decidi ainda se eu vou colocar uma máquina de lavar roupa aqui. Já que eu não vou morar aqui, tipo, de vez. Ou se eu vou aproveitar esse espaço pra fazer outra coisa. Tipo, pra colocar roupa de cama, roupa de banho, essas coisas. Vou encerrar esse vídeo. Fiquei olhando mais uma vez a mandala que eu ganhei de presente da Júlia, minha amiga. Ela me deu um de presente de 30 anos pra desejar boa sorte no estúdio. E aí vai ser o primeiro item que eu vou buscar meu aqui no apartamento. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um sonho realizado encontrar esse espaço exatamente como eu ia ter. Fui meses de busca. E quando aconteceu, quando deu certo, eu soube, sabe? Quando você entra no lugar e tem a sensação, é aqui. Tô feliz demais. Se você gostou, tem uma opinião, tem uma ideia muito legal. Quer acompanhar os próximos episódios? Ativa a notificação. Conta aqui nos comentários o que você acha do apartamento. O que você faria. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau!